Pessoal, estamos aqui hoje com um jogo novo chamado Summoner Master, onde você tem a vida aqui de um mestre invocador, como se fosse aquele anime Naruto, né? E daí você precisa aqui invocar criaturas e derrotar outras criaturas também gigantes, beleza? Vou dar um play aqui pra vocês entenderem. Aqui eu vou mostrar o seu primeiro inimigo, tá? Que é esse ninja ali em cima desse bicho que eu nem sei o que que é. Isso aqui são pergaminhos especiais que tem que assistir propaganda pra conseguir usar eles, né? Vai te dar mais força, mais vida, mais defesa. Mas eu não vou usar. Então a gente vai abrir aqui o nosso pergaminho. E repara que aqui na direita da tela, ó, tem a criatura. É uma topeira, sei lá, né? O bicho ali. E ela é da propriedade de pedra. Então se você clicar aqui em cima, mostra todas as propriedades, né? E qual que tem vantagem sobre o outro. Então pra gente vencer a pedra, a gente precisa usar folha. Folha é mais forte do que pedra, beleza? Então aqui embaixo temos sempre três, né? Elementos pra gente usar. A gente vai usar o que for melhor, que é a folha aqui. E aqui três criaturas. Eu não sei se a criatura, ela é diferente. Tipo assim, ah, se uma tem mais força do que a outra. Porque eu não mostro ali em cima. Mas eu vou escolher a raposa pra ficar diferente, né? Pra não ficar igual a do carinha ali. E aqui agora a gente põe a nossa mão pra fazer a invocação. Olha que da hora. A gente fez uma raposa verdona aqui. E agora tem uns ataques e as defesas. Ó, ele defendeu embaixo. Então eu vou atacar em cima. Se você... É... Opa! Ó! Ih, rapaz, eu não vi agora o que ele ia fazer. Ele vai atacar em cima, mas eu já defendi em cima. Mas é assim que funciona aqui os ataques e as defesas. Ó, defendeu embaixo de novo. Eu vou atacar em cima. Então é assim que você faz, tá? Se ele... É... Aparecer com a espadinha vermelha. Quer dizer que ele vai atacar em cima. Você defende em cima que o dano vai ser menor. Eu acho que até se bobear bloqueia 100%. Eu não sei dizer porque eu testei pouco aqui. Se ele for atacar embaixo, né? Espadinha azul virada pra baixo. Você defende embaixo. E daí tem um tempo ali pra carregar os ataques e as defesas, beleza? Aí aqui temos os nossos equipamentos que a gente tem que comprar. Ou tem que liberar eco-propaganda pelo visto aqui, ó. Então você tem várias espadas, lanças, vários tipos de armamentos aqui. Escudos, né? Aqui é a roupinha dele, beleza? Tem essas roupas aqui. Temos também a bandana, olha aí, ó. Que da hora. Não é só bandana. Tem até o chapéu aqui do Luffy, cara. Que da hora. Dos Mugiwaras. E... Cadê? Deixa eu ver aqui em cima também temos isso aqui. Que eu não sei o que é. Tipo uma aura pelo visto, né? Ah, os poderzinhos, né? Kunai. Cadê Shuriken? Não tem, né? Mas tudo bem. E aqui no shopping pra você comprar. É com dinheiro de verdade aqui, ó. Tá vendo? Skins, personagem. Mas eu não vou comprar nada. Bora lá, mais uma fase. Espero que vocês curtam esse jogo, pessoal. Deixa o seu like aí se você gostar. Que isso é um passarinho esticado ali. Vocês viram? Vamos lá. Agora tentar derrotar ele de novo, né? Mas sem tomar dano. Ahn... Rapô... Ué? É uma raposa aquilo ali? Tá bugada aquela raposa aqui. A minha raposa, vocês viram naquela hora que tava totalmente diferente, né? Então olha, é de água. Nossa, eu vou ter que fazer igual. Porque se eu pegar fogo, eu vou ter desvantagem. Então deixa eu ter que usar aqui, ó. A água. Vai ficar igual. Vou pegar aqui... Uma águia. Não sei, né? E... Vamos lá fazer essa invocação. Cara, a raposa dele tá bugada mesmo, ó lá. Não parece uma raposa. Ó, vou atacar embaixo. Defende embaixo. Tá vendo? Eu bloqueei 100%. Bota... Espera, beleza. Vou atacar em cima. Ele defendeu embaixo, né? Deu mole. Só que eu tiro pouco dessa vez. Por quê? Porque... Ó, vou atacar em cima. Porque... Ele... É do mesmo elemento que eu. Então eu não tiro 40, né? Se ele fosse do elemento mais fraco, eu ia tirar 40. Defende aqui embaixo. Provavelmente se ele fosse do elemento... É... Espera aí. Se ele fosse do elemento mais forte, eu acho que eu ia tirar 20 também. Só que... Os ataques dele, né? Eita. Ataca embaixo. Vai me atacar. Não, não. Os ataques dele iam me tirar muito mais, sabe? Me tirar 40, por exemplo. Mas a defesa... E talvez a defesa, né? Eu fosse perder um pouco de vida também quando ele me atacasse. Não sei dizer. A gente tem que descobrir. Escolhi aqui um baú. Tirei esse aqui. O melhor baú... Tiraria... É, eu ganharia essa roupa. Mas o dinheiro serve pra quê aqui? Se eu clicar... Alguns aqui eu consigo... Ah, entendi. Ó, alguns a gente pode comprar por dinheiro. Tipo esse daqui, ó. Cusou 800. Legal. Deixa eu ver essa roupinha aqui. Eu tenho 1.100, né? Ela me tira 5 de força. Esse é o problema. Aí é ruim. Deixa eu ver os itens, ó. Esse aqui não... Esse aqui é só escuro. Por isso que dá... Só defesa, tá? A espada aqui eu posso comprar. Opa! Posso comprar. Essa daqui, inclusive. Boa! Vou comprar essa aqui, pessoal. Tô nem aí. Essa lança. Olha aí que da hora. Bora lá. Mais uma fase. Mais uma fase. Agora uma águia. Rapaz do céu, o gritão da águia. Ahn... Ela é de fogo. Poxa vida, hein? Não veio de novo o elemento que eu consigo usar aqui. Mas a pedra, ela é mais forte do que... Do que o raio. Mas ela acho que ela não é mais forte do que, por exemplo, a água. Será que é? Não, não tem como. Senão o fogo poderia também ser mais forte que a pedra. Não é sempre o que tá antes, né? E depois. Não é, pode... Não é tipo aqui. A pedra tá muito antes do fogo, né? Então não quer dizer que ela é melhor do que o fogo, não. Até porque se for pensar, o fogo aqui também tá antes da pedra, né? Então a pedra... O fogo seria melhor aqui. Então, ó. Vou pegar fogo. Fazer o de fogo aqui. Ahn... Vou fazer... Eu acho que eu não fiz o urso ainda não, né, pessoal? Eu fiz só a raposa no início lá. E agora sim. Vamos fazendo o urso de fogo. Olha aí. Vamos ver. Ele vai atacar primeiro ou vai defender? Então ataca em cima, ó. Beleza. Toma! Tomou um soco na cabeça. Mais um. Deixa eu ver. Defendeu aí embaixo. Então eu não vou poder atacar. Agora eu posso. Deixa eu ver se eu posso. Eu acho que é só enquanto o escudo estiver aparecendo. Vocês viram ali? Ó, ó. Ai! Nossa, defendi na hora. Beleza. Vai, ataca em cima, ataca em cima. Rápido, 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 rápido. Não! Meu Deus! Mas tá bom. Ele me tirou 30. Quanto que eu tirei dele? Nem vi. Porque eu tô com mais força agora, né? Por causa dessa lança. Já vou aqui mais uma fase, pessoal. Eita, ó o ratão ali. Beleza. O ratão... De que que ele é? É um ratão de raio. Pedra mais forte do que raio. Temos duas pedras aqui. Vou fazer então esse... Esse... Bicho que eu esqueci o nome dele. Eu sempre esqueço o nome desse bicho aqui. Alguém comenta aí. Por favor, eu esqueci de novo. Tá? Vai me atacar ou vai defender? Vai me atacar embaixo. Defende? Boa. É um ataque... Peraí, eu vou esperar ele... Ataca em cima. Tá, agora ele tá sem ataque, pessoal. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou atacar em... Droga! Ele defendeu embaixo. Vai defender em cima? Defendeu em cima. Defendeu nada? Eu vou defender embaixo. Ataque em cima rápido. Boa! Defendeu embaixo. Vou atacar em cima. Tirei 40 dele. E aí? Vai defender? Vai defender? Defende em cima. Boa! Aí eu ataca embaixo. Venci aqui mais uma. E o melhor item aqui é essa espada, esse facão. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Não consigo. Fiquei 30 de dinheiro só. Meu Deus do céu. Mas, ó. Eu posso comprar aqui alguma bandana? É que eu posso, hein? Eu queria uma bandana que me desse ataque também. O chapéu de palha custa quanto? Mas ele tira defesa, né? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a roupinha aqui. Ó, consegui já... Opa! Essa aqui é boa. Não dá 5 de ataque e 5 de defesa. Essa aqui tá 25 de defesa, mas não dá ataque. E aí? Qual que seria melhor? Acho que eu vou pegar essa aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Vou pegar essa roupinha verdinha aqui. Olha lá, diferente. E bora mais uma fase. E bora deixar o like se você ainda não deixou, se eu gostei. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E... Aqui agora entra de folha. Folha é mais fraca do que fogo. Nossa senhora. Não vai ter como, não. Vou pegar o raio então, pessoal. Porque a folha ganha da pedra, né? Você meio que é obrigado a pegar o raio. Vou pegar esse bizão aqui, sei lá, né? Esse búfalo. Búfalo bizão. Não sei que bicho é esse. Mas olha aí. Eita, achei dos brincos. É um touro. Calma aí. Eu não... Eu não vi onde ele ia atacar, cara. Que viagem. Aqui embaixo. Nossa, eu mandei atacar. Ferrou. Vou perder, vou perder. Se ele atacar em cima, eu perdi. Beleza. Ó, parou de defender. Bum! Tomou. E aí, vai. Aonde, aonde, aonde? Ataca. Em cima. Defendi. Beleza. Vamos lá. Vamos na calma aqui, pessoal. Embaixo. Boa. Agora eu vou atacar. Defendi. Não, que isso? O bicho ataca o doze a seguir. Como assim, cara? Que sacanagem. É, esse aqui então é o inimigo a ser batido, pessoal. Vamos derrotar esse otário aí. Ele é de folha. E fogo ganha na folha. Boa. Agora eu venço, cara. Vou com o urso. Eu gostei do urso aqui. Ih, é isso aí. Tentar vencer esse carinha agora aí. Só que ele voa o ataque difícil de ver, cara. Porque é estranho, sei lá. Meio que não dá pra você ficar prestando atenção nas outras partes. E o bicho é muito forte, porque eu tenho vantagem contra ele, ó. E mesmo assim eu tiro pouca vida. Olha só. Eu tiro 15, cara. Eu tenho vantagem contra o ataque desse cara. Me ataca, me ataca. Não. Ó, quando ele abrir as asas ali, eu ataco. Boa. E aí? Vai atacar não? Vai ficar só defendendo? O bicho tá só defendendo, só. Tomou em cima. Ganhei. É assim que funciona o jogo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado aí do jogo, do vídeo. Deixa o seu like pra me apoiar. Muito obrigado. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí